Dos 13 candidatos apoiados por Jair Bolsonaro para as prefeituras, apenas dois foram eleitos e outros dois vão disputar o segundo turno em 29 de novembro. Por isso, nesta segunda-feira, o presidente procurou manter distância do fraco desempenho de seus apadrinhados políticos no primeiro turno das eleições municipais brasileiras. No Twitter, ele preferiu destacar o enfraquecimento dos adversários ideológicos. A esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, em uma clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar. O revés mais perceptível da influência de Bolsonaro ocorreu em São Paulo, onde o pupilo Celso Russomano ficou em quarto lugar com 10,5% dos votos. O segundo turno vai ser disputado entre o prefeito Bruno Covas, do PSDB, e o esquerdista Guilherme Boulos, do PSOL. No Rio de Janeiro, o prefeito em exercício Marcelo Crivella, ex-pastor evangélico apoiado por Bolsonaro, está no segundo turno, mas em posição muito inferior à de Eduardo Paes do DEM. Políticos de centro e centro-direita foram os principais favorecidos nas eleições de domingo. Dos 45 vereadores que Bolsonaro apoiou nominalmente, apenas nove foram eleitos. O filho Carlos Bolsonaro, que concorreu na capital fluminense, foi reeleito, mas perdeu a posição de mais votado para Tarcísio Mota, do PSOL.